Boa noite pessoal, eu vou apresentar para vocês alguns dos meus produtos A pronta entrega que eu tenho O que vocês estão vendo aqui é uma Beretta Elite 2 Que tem 410 pés por segundo de velocidade Ela aceita 19 esferas de aço Usa CO2 de 12 gramas E ela tem embaixo um monte para colocar laser, head dot, lanterna Embaixo ela é feita nos Estados Unidos Essa Beretta Elite 2 E ela dá 100 tiros aproximadamente com a cápsula de CO2 Essa Beretta Elite 2 Dá aproximadamente 800 reais a pronta entrega Tem aqui também o Crossman 357 É uma cópia do Piton Ela tem 435 pés por segundo de velocidade São 10 tiros Ela atira tanto chumbinho 4,5 milímetros Ou BB também É uma das mais fortes que eu tenho Mas precisa Por causa do cano ele tem uma precisão maior que as outras É muito bom esse revólver 357 Também é feito nos Estados Unidos A pronta entrega está 700 reais o 357 Tenho também Essa pistola HK USP CO2 Ele tem 22 tiros O pente dele tem 22 esferas Usa também cápsula de CO2 de 12 gramas Tem uma velocidade de 400 pés por segundo É uma excelente pistola Muito vendida É uma das mais bonitas que eu achei Ela também é feita nos Estados Unidos Pela Umarex Tem aqui O que vocês podem ver É a Gammo PT25 Blowback Ela atira tanto chumbinho Quanto Ela atira tanto chumbinho Quanto esferas de aço É maior pente Usa CO2 A velocidade deles é um dos maiores que eu já vi É 450 pés por segundo Ou aproximadamente 138 metros por segundo Ela é muito pesada Ela usa Cabe 16 chumbinhos ou 16 esferas de aço O cano dela por dentro É Como se diz É raiado Tem uma excelente precisão Essa Gammo PT25 Ela é espanhola Né No caso aqui Tenho esse modelo também Da Walter Que é o CP99 Compact Blowback Ela Apesar de ela ser fraca 345 pés por segundo É uma das mais bonitas que eu já vi É uma Uma réplica Do James Bond Ela é super compacta Não sei se vocês conseguem comparar com a minha mão Mas é super compacta Fácil de carregar Usa 18 BBs 18 esferas de aço E atira aproximadamente 50 BBs Com a cápsulas de CO2 Com a cápsulas de CO2 Ela tem baixo Também você pode colocar um acessório de monte Também você colocar laser Coisas parecidas Essa é a única Que aceita você transformar ela para totalmente automática Ela é semi-automática Mas se você mexer no sistema interno dela Ela fica totalmente automática A única que eu conheço Que consegue fazer isso Essa CP99 Compact Na verdade era conhecida como PPK Ela é feita nos Estados Unidos Essa Walter CP99 Tem aqui também Uma Desert Eagle Baby Ela vem Com um acessório embaixo Para você colocar Lanterna, laser, red dot Em cima também tem outro Que vem de brinde Ela é bem compacta Ela é leve Ela cabe 15 BBs 15 esferas de aço 4,5 milímetros E ela atira aproximadamente 80 BBs por cápsula A velocidade dela é de 420 pés por segundo Ou 135 metros por segundo Ela é muito boa Excelente também Eu só tenho essa A pronta entrega Está aproximadamente 500 reais É uma das mais baratas Que eu tenho Tem essa outra A Daisy Powerline 15XT Ela assemelha muito Com a 1911 Da Colt Ela assemelha muito Porém ela é toda Feita de ABS Usa a cápsula de CO2 De 12 gramas Cabe 15 esferas de aço Né Em cima tem Um monte para você colocar Red dot Para colocar laser Embaixo para colocar lanterna Né Ela dá aproximadamente 70 70 80 tiros bons Com a cápsula de CO2 A velocidade dela É uma das maiores Que eu já vi também É 480 pés por segundo É uma das melhores Ela é marca americana E é a mais barata Que eu tenho Ela está custando No momento 400 reais Essa Powerline 15XT Esses são poucos Produtos que eu tenho A pronta entrega E eu vou postar Um novo vídeo Depois com as carabinas E com A Desert Eagle Grande E com a Beretta 92FS E também com a Beretta Com a Beretta PX4 Storm Muito obrigado Até a próxima E com a